E agora acontece o pior. Veja o artigo 50. O artigo 50, ele diz que a prestadora deve manter gravação das chamadas efetuadas por assinantes ao centro de atendimento pelo prazo de 180 dias contados a partir da data da realização da chamada. Existe um monte de exigência atrás disso aqui. Se o cliente pedir cópia, você tem 24 horas para mandar uma cópia da gravação para ele. Existe um sistema de protocolização, tem que dar o protocolo. É uma implantação muito difícil fazer isso. Mas daí o que acontece? Já tem aqui também um parágrafo único. Se for uma prestadora de pequeno porte, o tempo não é mais 180 dias, mas passa a ser 90. Aqui até é uma piada, porque se você fizer o investimento para botar equipamento para guardar o troço 180 dias, para guardar 90 o investimento é o mesmo. Então guardar 180 ou 90, o que muda é um pouquinho de HD a mais, né? Para você pegar e pôr uns disquinhos adicionais ali. Não é essa daí a diferença. Mas só que daí, esse é o cuidado maior que nós temos. Numa resolução com 77 artigos, no 74º, no apagar das luzes da resolução, olha o que aparece lá. As prestadoras de pequeno porte, que possuem número inferior a 5 mil acessos de serviço, ficam isentas das obrigações desses artigos aqui, inclusive os 50. Então, na verdade, apesar de não declarado, a resolução reconhece três categorias de prestadores. Aqueles que têm até 3 mil, aqueles de 3 mil a 50 mil e os maiores de 50 mil. Então, quando tiver uma exigência dessa resolução, precisa saber exatamente onde sua empresa está qualificada ou então classificada. E o que é importante é o seguinte, é uma decisão gerencial difícil. Porque a hora que você vê a parte de tributação e das exigências que tem à medida que a sua empresa cresce, vai caber a pergunta, eu que tenho um provedorzinho desse tamanhinho assim, com 2 mil assinantes, eu estou numa dúvida, que eu estou com um projeto aprovado em Brasília, na Anatel, para me pegar uma outra cidade da minha região, que poderia dobrar o número de assinantes. E hoje eu não sei se eu tenho interesse. Porque vai me mudar de faixa, vai me mudar de classificação, e talvez tenha implicações financeiras muito grandes dentro da empresa. Precisa analisar caso a caso. Então...